Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 22 versículo 1 a 14 Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos somos sacerdotes, aos anciãos do povo dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ver O rei mandou outros empregados dizendo, dizem aos convidados, já preparei o banquete Os bois, os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vende para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incentear a cidade deles Em seguida o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta Mas os convidados não foram dignos dela Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu Então o rei disse aos que serviu, amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada A questão central não é saber se você tem ou não tempo A questão central é quais são as suas prioridades A sua esposa é importante para você? Qual é o seu tempo para ela? Seu esposo é importante para você? E qual é o seu tempo que você tem para o seu esposo? A sua família é importante para você? E qual é o seu tempo reservado para a sua família? Então, meu prezado A questão central é esta Quais são as suas prioridades? Aí você vai gastar tempo com as suas prioridades Quando você não tem tempo para algo Significa que este algo também não é verdade para você Não é importante para você este algo O que é importante para você é o que você busca E também quando tudo é importante Significa que nada é importante Ah, tudo é importante para mim Eu valorizo tudo Então significa que tudo não é importante para você E você não valoriza nada Meu prezado, tem que focar Tem que aprender a dizer não Pois quando você quer agradar a todos Não agrada a ninguém Falando em tempo Quanto tempo você tira para Deus? Também é isso Se você não tem um tempo para ir para a sua igreja Você não tem tempo para ir para a missa Se você não tem tempo Significa que Deus não é nada importante Outras coisas que você tem tempo Essas coisas são mais importantes para você A importância que damos a Deus É observada pelo tempo que dedicamos a Ele Para Deus há muitas desculpas Cansaço Pouco tempo Trabalho Médico Filhos Netos Tem que tirar a roupa do varal Tem que passar roupa Ih, é o marido que dá trabalho É a esposa que dá trabalho Ih, etc Temos tempo para tudo Exceto para aquele Para aquele que nos deu Todo o tempo Na verdade Há falta de tempo para Deus Mas de amor Essa é a verdade Não há falta de tempo para Deus Mas de amor Tempo com Deus não se gasta O tempo com Deus você ganha Você ganha Você pode ser uma pessoa de muita igreja Porém falar com Deus é muito mais gratificante E importante do que falar de Deus Ah, eu falo muito de Deus Eu prego Deus Eu rezo muito Eu faço isso Eu vou lá Não, o mais importante é você falar com Deus Você ter um tempo com Deus E ficar com Ele Como diz a Bíblia Onde está o seu tesouro Ali também está o seu coração Mateus capítulo 6 versículo 21 Meu prezado, minha prezada Que Deus seja a nossa prioridade Prioridade Sempre, sempre Você ama a sua esposa O seu marido Os seus filhos A sua família Você ama a Deus Então, o priorize Dê tempo a Ele Assim que você está se amando também Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para que sempre seja louvado